E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então vou mostrar para vocês como criar esse texto 3D usando os recursos 3D do Photoshop, tá? Antes de começar então, as dicas de sempre e os pedidos de sempre, se inscreva no canal, dê joinha, por favor, isso me ajuda muito. Me siga no Instagram, arroba site VG Aprenda, tá bom? Então dê um joinha aí que não custa nada, é um segundo para você e para mim vale muito. Vamos lá então, vou pegar aqui a ferramenta de texto, vou usar aqui a fonte Franklin Gothic Heavy, tá? E vou escrever 3D aqui, vou escrever 3D, apertei Ctrl T agora para aumentar a fonte, vou colocar mais ou menos assim, tá? E vou transformar esse texto em 3D, basta clicar lá em cima em 3D, nova extrusão 3D da camada selecionada, tá? Beleza, primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar aqui em cima e escolher essa opção aqui, ó. Essa daqui, do meio, tá bom? Bom, feito isso então, eu vou selecionar aqui os materiais, ó, e vou colocar aqui mais ou menos o metálico em 54% e as pereza em 0, tá? Vou pegar aqui e arrastar para 0, ó. Selecionar tudo e colocar para 0 aqui a as pereza. Beleza, agora deu certo. Muito bem, então agora eu vou clicar no 3D, tá? E vou ajustar aqui como eu quero que isso fique, eu quero que ele fique mais ou menos assim, tá? Desse jeito aqui, ó. Vou clicar em luz infinita e eu quero que a luz fique lá por trás, tá? Ó. Nessa direção, beleza? Vou clicar aqui também em ambiente e vou clicar aqui em cima para criar uma nova textura de ambiente. Clicar em OK. E depois eu clico em edito, tá? Beleza, aqui então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa imagem de fundo aqui, vamos em camada, essa imagem de fundo, CTRL A, CTRL C e eu venho aqui e colo, ó. Colei ela. CTRL T. Olha só, então eu vou diminuir aqui, vou deixar mais esta parte de baixo que tem mais luz, tá? Segurando o CTRL, então eu vou dar uma esticada aqui. Não tem problema esticar, já que nós vamos imitar um vídeo lá. O vídeo tem refração, então não fica certinho. Vamos em filtro, desfoque, vamos colocar um desfoque gaussiano aqui bem forte, tá? Vou só baixar um pouquinho aqui assim. Beleza. Apertar CTRL S agora para salvar. E quando você voltar lá, aqui em ambiente, ó, 3D. Clica aqui, 3D. Ó, já está aqui, né? Ele já aparece lá para a gente, este reflexo que nós criamos, tá? Beleza. Eu posso aumentar aqui um pouquinho. Ok. Então eu vou aqui no 3D agora primeiro e vou mudar esta posição aqui, para que ele apareça um pouco mais para a gente o que a gente quer fazer. Beleza, vamos lá em ambiente de novo. E vou colocar aqui um pouco mais. Meu Deus. Ok. Então eu vou selecionar aqui, apertar CTRL D. Vou clicar aqui em cima, ó. Na ferramenta de letreiro retangular. Vou selecionar parte dele e vou renderizar para ver como é que está ficando. Vamos ver. Beleza. Então o que eu acho é o seguinte. Ele está aparecendo pouco reflexo, porque realmente a gente não configurou isso certo. Vamos lá em ambiente de novo. Vou clicar aqui em cima, ó. A gente pode configurar isso de novo aqui. E você vai conseguir ver mais reflexo. Tá? Está 189 ali já. Posso aumentar, inclusive, para ter mais reflexo aqui. Opa. Ixi. Está travando. Ó. Então aqui eu achei o reflexo legal. Muito bem. Então eu voltei para cá. E vou selecionar de novo com a letra M. E vamos ver como vai ficar isso. Como vai ficar essa cor aí. Legal. Porém, agora eu quero fazer uma outra coisa, que é colocar um reflexo desse 3D no chão. Como é que você faz isso? Você vai aqui em ambiente. E aqui em opacidade, você coloca mais de 80%, tá? Mas não 100. 84%. Já ficou lá embaixo o reflexo. Então eu vou dar um zoom out aqui, segurando o out e girando a rodinha do mouse. E vou com a ferramenta de letreiro, selecionar só o texto, tá? Para ver como é que vai ficar isso aqui. A renderização. Então eu clico aqui, ó. E testo a renderização. Olha só. Muito legal. Muito bem. Agora é o seguinte. Se você quiser deixar isso aqui mais escuro, o que você faz? Você segura, seleciona todos esses materiais aqui. Tá? Os 5. E você pode aumentar um pouco o metálico, um pouquinho o brilho, mas principalmente a cor, tá? Ele está no preto total. Você pode colocar uma escala de cinza aqui um pouco mais. Não vai aparecer muito aqui nesse momento. Deixa eu colocar aqui. Mas quando eu renderizar, ó, ele vai ficar mais claro. Olha que legal. E se você quiser deixar mais metálico ainda, aumenta aqui o metálico. Opa, desculpa. Você seleciona todos aqui. Aumenta o metálico, ó. Bastante. Por exemplo, 73. Selecionar de novo. 73. E vou em renderizar. Ele fica mais e mais, com mais reflexo, mais brilhante e tal. Mas eu não quero tão forte assim, tá, gente? Então eu vou selecionar tudo. Vou colocar o metálico em 50. Vou colocar um pouco mais de brilho aqui, uns 5%. E lá na cor que está aplicada a eles, seleciono tudo de novo. Vou lá e coloco um pretão mesmo, tá? E agora sim, vamos ver. Muito bem, tá? Então a última alternativa para você deixar tudo mais escuro ainda é diminuir a intensidade da cor, tá? Então você pode colocar menos de 100%. Então, mesmo assim vai aparecer um pouco, mas já ficou mais escuro, né? E aqui, por exemplo, você pode diminuir ainda mais, deixar mais escuro e renderizar de novo, tá? Gente, basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? A minha versão final aqui vai ser a seguinte. Vou colocar aqui bem intenso. A opacidade da sombra eu vou colocar 100%. E vou renderizar tudo aqui, então. Tudo que está aqui embaixo, que tem sombra e reflexo, vou renderizar a parte final. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A renderização, se estiver em alta qualidade, vai demorar aí mais ou menos 45 minutos em um bom computador. No seu, se for ruim, se o computador for mediano, coisa assim, pode durar até duas horas, tá? E um computador muito bom, né? Tipo o i9, com placa de vídeo muito boa, dura no máximo 20 minutos. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Façam aí, é muito legal. Até a próxima.